É constrangedor, é constrangedor dois dos vereadores, inclusive um saiu dizendo que saiu com muita pena do povo de Campina Grande, porque os políticos de Campina Grande não pensam no povo, eu acho que tem algumas exceções. Nós estamos pensando no povo de Campina Grande e a CPI do João XXIII, eu vou parafrasear o senador eleito de Efraim, é feito foguete, ela não dá ré, não é a pena, não existe desassinar aquilo que foi autorizado. Infelizmente constrangeram minha colega e amiga Dona Fátima, constrangeram um empresário decente de Campina Grande, que inclusive deixa a política, deixa a vida pública depois desse ato, mas não conseguirão parar a CPI do João XXIII. Por que querem tanto parar essa CPI? Não querem mostrar a verdade? O que é que tem ali que não pode ser mostrado ao povo de Campina Grande? Quem constrangeu e como constrangeu? Aí quem tem que falar é Dona Fátima e é Emerson, que foram os dois que tomaram a... Mas como é que o senhor sabe que foram constrangidos? Porque a forma que ele saiu, o próprio áudio que ele mandou para as rádios, a forma de sair pedindo que não se era mais variador, deixando inclusive o cargo de variador à disposição que seja ocupado pelo seu suplente. E agora o que fazer do ponto de vista da oposição? A oposição continua firme, nós continuamos firme, até porque o regimento nos dá cobertura. O artigo 151, parágrafo 2º deste artigo, ele diz que depois de protocolado na Secretaria de Apoio Parlamentar, não se pode mais tirar a assinatura. Não existe desassinar um projeto que já deu andamento. Os vereadores Emerson Cabral e Dona Fátima procuraram o senhor para explicar alguma coisa? Não, 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 não consegui dialogar com nenhum dos dois, mas irei conversar, são amigos. Eles precisam dizer a Campina Grande o que é que aconteceu.